2021 já tá aí e nessa primeira semana de janeiro nós já temos uma grande novidade. Em breve, muito em breve, nós teremos mais um cartão lançado. Está chegando o cartão de crédito do RappiBank, em suas variantes Visa Infinity e Visa Gold. Com muito cashback, principalmente para você que utilizar o seu cartão RappiBank no aplicativo ou site da Rappi. Show de bola, né? E como não poderia ser diferente, existe uma lista de espera. A tão famosa lista de espera. Se você ainda não sabe dessa novidade, eu vou te apresentar nesse vídeo aqui o novo cartão Rappi Visa Infinity e Visa Gold. Mas antes da gente começar, eu quero mesmo que você preste atenção aqui, porque você será um novo aprovado de um desses cartões aqui. Santander SX, cartão Mélios, Atacadão e cartão Carrefour. Você verá muitos inscritos aprovados aqui no canal e o próximo inscrito aprovado, que terá o seu comentário passando aqui, o seu depoimento, poderá ser você. Em menos de 5 minutos você vai preencher a sua mini proposta e já vai saber rapidamente se será aprovado ou não. E aí, será que os novos cartões de crédito RappiBank, Visa Infinity e Visa Gold vão valer realmente a pena? Tem tanto cashback assim? Qual instituição financeira está administrando esses cartões? São informações muito importantes que eu vou te mostrar agora. Bora ver? Bom, já estou aqui no site do RappiBank e nós já temos de cara aqui o cartão Visa Infinity e Visa Gold. Em breve, o melhor cartão de crédito com cashback do mercado. Junte-se à lista de espera para solicitar o seu cartão do RappiBank. Aqui você só coloca o seu e-mail e você já entra na lista de espera. Tem outra questãozinha aqui na lista de espera que eu vou tratar com vocês mais para frente no vídeo. Segura aí. Se você realmente tem interesse no cartão RappiBank, Visa Infinity ou Visa Gold será interessante para você. Cashback de verdade para gastar quando e onde quiser. Além do incrível cashback, os cartões Infinity e Gold também oferecem um mundo de praticidades, experiências e serviços exclusivos. Conheça nossos cartões. Cartão de crédito Visa Infinity. 5% de cashback para compras no Rappi e 2% em todas as outras compras. Ou seja, sendo um cartão da bandeira Visa e um cartão de crédito, né? Não é? A gente não está falando de um cartão Private Label. Você poderá utilizar em qualquer estabelecimento credenciado a bandeira Visa. Ou seja, todo e qualquer estabelecimento no Brasil e no mundo. Vai ser difícil encontrar um estabelecimento que não aceite a bandeira Visa. Atendimento 24x7 sem chatbots. O que isso quer dizer? Você vai falar com seres humanos de verdade. Não somente aquele robozinho com respostas prontas. Que cá entre nós, isso dá uma raiva danada. Você achando que está falando com alguém. De repente você está falando com um robozinho que não vai responder de forma clara e sucinta as suas dúvidas. Resolva tudo pelo app. Salas VIPs, seguros, assistências em viagens e o melhor, cartão metalizado. A gente sabe que aqui no Brasil é difícil a gente achar um cartão metalizado. E quando a gente acha, é um cartão que nem todo mundo pode ter. Porém, a Rappi veio mudar isso e vai te dar um cartão metalizado Visa Infinity. Mais informações sobre salas VIPs, se são gratuitas ou não, o Miserável vai trazer em outro vídeo, visando que a gente está falando de algo totalmente novo e essas informações não estarão aqui no site. Estamos juntos? Vamos continuar. A anuidade, como vocês bem sabem, para um cartão Visa Infinity, ela é um tanto salgada. No cartão Rappi não poderia ser diferente. Você vai pagar 12 parcelas de R$89,99. Então, anualmente, você vai pagar R$1.079,88 para ter os benefícios do cartão Visa Infinity Rappi. Não são pontos, não são milhas. É cashback na fatura, na hora. Aqui eles colocaram uma simulação do cashback para o seu cartão Visa Infinity metalizado, com um gasto mensal na Rappi de R$4.000 e mais um gasto fora da Rappi de R$6.000,00. Totalizando uma fatura de R$10.000,00 mensalmente. Em um ano, R$3.840,00 de cashback. É muito bom a gente esclarecer isso, porque da maneira que está aqui, dá a entender que seria algo do tipo Gastei R$10.000,00 de fatura em um mês e vou ganhar R$3.840,00 de cashback. Quem dera. Isso daí é R$10.000,00 a cada fatura durante um ano. Então nós estamos falando de um gasto de R$120.000,00 anualmente para você receber os R$3.840,00 em cashback. Vale lembrar que muitos dos cartões Visa Infinity hoje não vêm com limite de R$10.000,00, R$15.000,00, R$20.000,00. O que com certeza iria dificultar até mesmo para quem conseguiria gastar R$10.000,00 no cartão Rappi Visa Infinity mensalmente. Vamos torcer para que nesse novo cartão do Rappi Bank Visa Infinity, isso mude e os cartões passem a vir com um limite de acordo com a variante. Chegando aqui na sua menor variante, que é o cartão de crédito Visa Gold, com 3% de cashback para compras no Rappi e 1% em todas as outras compras. Comprou fora da Rappi, 1% de cashback. Comprou dentro da Rappi, 3%. Sem anuidade, isso é muito importante. É o que mais vocês procuram aqui no canal. Os consumidores brasileiros hoje em dia, em pleno 2021, só querem cartões sem anuidade. Então aqui você terá essa possibilidade com o cartão Rappi Visa Gold. Resolva tudo pelo app Atendimento 24x7 sem chatbots e muitos outros benefícios que nós vamos conhecer posteriormente. Fazendo aqui uma simulação do cashback para o Visa Gold, você gastando R$1.500 na Rappi, mais um gasto fora da Rappi de mais R$1.500, ou seja, um gasto por fatura de R$3.000, seu cashback no ano será de R$720. E aqui ele te diz o seguinte, economia anual em programas de pontos R$238. Ou seja, o que você gastaria para conseguir esses R$720, gastando R$3.000 de fatura mensalmente. E aqui no Visa Gold não é diferente do Visa Infinity com a questão do limite. Será que o limite para a maioria, a média, será R$3.000 para que você ganhe os R$720 anualmente? Eu acho bem difícil, principalmente para um cartão que está chegando agora. Mas a média do limite nós só vamos descobrir após o lançamento que eu vou te falar agora. Mas antes da gente falar sobre a data do lançamento, eu quero te falar aqui sobre a lista de espera. Como que a Rappi fez? Primeiramente eu vou colocar aqui um dos meus e-mails para poder mostrar para vocês como está funcionando essa lista de espera. Quando você colocar o seu e-mail e clicar em entrar na lista, você será direcionado para essa página onde o Rappi vai te dar um link de indicação. Mas você não ganhará dinheiro, não ganhará mais cashback, você ganhará sim pontos. Pontos que teoricamente vão te dar a possibilidade de conseguir o seu cartão Rappi mais rápido do que as outras pessoas. Nós temos aqui um rank de pontuação, onde o Rappi está mostrando aqui os 15 primeiros colocados na lista. Então teoricamente essas 15 pessoas irão conseguir o cartão mais rapidamente. Claro que essa lista é bem maior do que 15 pessoas. Provavelmente eles têm um número inicial para começar. Vamos jogar um número aqui aleatório. Ah, nós vamos começar com 10 mil clientes. Então os 10 mil primeiros dessa lista passariam pela análise primeiro. É isso mesmo. Não quer dizer que se você indicar 1 milhão de pessoas que o seu cartão Rappi será aprovado. Então fazer a indicação não vai fazer que o seu cartão seja aprovado. E sim que você passe pela análise primeiro do que os demais. Falando sobre o lançamento do cartão e qual instituição financeira poderia estar administrando esses novos cartões do Rappi, eu recebi a seguinte informação. O lançamento oficial está agendado para acontecer em março. E nós do RappiBank que iremos realizar a emissão dos cartões de crédito. Até lá você pode acumular pontos ao compartilhar o seu link com seus amigos e familiares ou seguindo nossas redes sociais. Fácil, né? Quanto mais pontos você acumular, maior serão as chances de você ser uma das primeiras pessoas a receber um convite do nosso cartão e ter acesso a novidades exclusivas. Vale lembrar que a concessão do nosso cartão de crédito estará sujeita à análise de crédito. Então como eu falei anteriormente, ser um dos primeiros da lista não vai te garantir a aprovação do cartão do RappiBank. Mas se você tiver interesse em participar dessa lista de espera ou até mesmo fazer indicações, o link está aí na descrição para te facilitar. E vamos aguardar o lançamento de mais um cartão com cashback já para março. Lembrando que nós já estamos em janeiro, daqui a pouco é fevereiro. Emenda em março rapidinho. Então é isso, esse foi o cartão RappiBank. Agora eu quero saber de você. Diz aí nos comentários. Você gostou da proposta dos novos cartões RappiBank, Visa Infinity e Visa Gold? Você pretende entrar na lista de espera ou não? Então deixe aí nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante para o Miserável aqui. Tamo juntos? Mas e aí? Já decidiu se você vai solicitar um dos cartões que apareceram aqui para você? Aproveite a oportunidade e solicite agora mesmo. Os links para solicitar um desses cartões estão aí na descrição. Tamo juntos? Agora, se você está com problemas para conseguir crédito, acha que é culpa do score, não sabe mais o que fazer, tem uma boa renda, é negado em todos os cartões que você solicita, segura aí que o Miserável tem uma solução para você. Até já. Agora, se você está com problemas para conseguir crédito, um mero cartão de crédito, um empréstimo pessoal ou para o seu negócio, deseja ou almeja financiar o veículo, financiar a sua moto ou até mesmo seu imóvel, para quem tem essa prioridade, eu tenho a solução para você. Eu estou deixando um link aí na descrição, mas tem uma coisa. Você só vai clicar nesse link caso você esteja disposto a mudar de vez a sua vida financeira. Se você for do tipo que aguarda um vídeo com uma fórmula milagrosa que vai fazer você ter um score nas alturas, por favor, não clique nesse link, porque você vai perder o seu tempo. Para você, esse vídeo termina aqui. Foi um prazer que você tenha chegado até aqui, ter me escutado até agora, mas tchau e benção. Agora, já para os que não acreditam no conto do vigário nem em fórmulas milagrosas, Eu te vejo já já. O link está na descrição. Até já.